Esqueceram de mim? Meu Primeiro Amor, Riquinho e O Anjo Malvado estão entre os principais trabalhos desse ator, que por muito tempo foi uma das maiores estrelas infantis de Hollywood, sendo inclusive um dos mais bem pagos. Nesse vídeo você vai conferir 10 curiosidades sobre o ator Macaulay Culkin. Macaulay Culkin nasceu no dia 26 de agosto de 1980 em Nova Iorque, filho de Kit Culkin, um ex-ator, e da telefonista Patricia Bentrup. Antes de se tornar um ator conhecido, Macaulay vivia com sua família em um apartamento simples de Nova Iorque que, com exceção do banheiro, não possuía cômodos separados. A família enfrentava grandes dificuldades financeiras e, nessa época, o pai de Culkin trabalhava como sacristão em uma igreja católica local, enquanto sua mãe era operadora de telefone na estação local. O pai de Macaulay é irmão da também atriz Bonnie Bedília, conhecida por ter atuado ao lado de Bruce Willis no filme Duro de Matar. Macaulay estudou artes cênicas extensivamente quando criança, incluindo treinamento na escola de balé americano e apareceu em vários comerciais de televisão. Sua primeira aparição nos cinemas foi no filme O Rochedo de Gibraltar, de 1988. John Hughes, que dirigiu Quem Vê Cara Não Vê Coração, ficou tão impressionado com a atuação de Kalki no filme que escreveu o roteiro de Esqueceram de Mim especificamente para ele. O filme foi o maior sucesso de sua carreira, fazendo com que ele fosse indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Comédia ou Musical. Em uma entrevista, Macaulay revelou que não gostava de beijar sua co-estrela de Meu Primeiro Amor, Anna Klamsky. Ele afirmou que os dois se davam bem, mas que ele, aos 11 anos, achava estranho e nojento ter que beijá-la. Esse foi o primeiro beijo de Macaulay e a cena teve que ser repetida 15 vezes. O filme foi um grande sucesso e, por este trabalho, recebeu 1 milhão de dólares de cachê, sendo o primeiro astro mirim a receber tal quantia. Em 1994, aos 14 anos, veio uma série de insucessos, levando o ator a receber três indicações ao framboesa de ouro de pior ator em um único ano. As pessoas começaram a acreditar que ele havia perdido o toque porque não era mais aquele garoto adorável de esquecer um de mim. Ele ainda chegou a ganhar 8 milhões de dólares por seus papéis em Acertando as Contas com Papai e Riquinho, sendo esse o maior salário para um ator infantil na época. Logo em seguida, ele decidiu dar uma pausa na atuação para tentar ter uma vida normal. Macaulay tinha sete irmãos. Jennifer, filha de seu pai com outra mulher, era a mais velha e faleceu em 2000, vítima de overdose. Outra irmã, Dakota, faleceu em 2008 ao ser atropelada. Seus outros irmãos são Kieran, Shane, Rory, Christian e um irmão Quinn. A maioria de seus irmãos tiveram estímulo para entrar na carreira de atuação. Kieran, que também aparece em Esqueceram de Mim, fez outros filmes de sucesso como O Pai da Noiva, Sempre Amigos, Regras da Vida, entre outros. Sua atuação em A Estranha Família de Igby lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Atualmente, ele é o astro de Succession, série da HBO. Já Rory Culkin, nascido em 21 de julho de 1989, tem atuações em filmes como Pânico 4, Conte Comigo e Mayhem, Senhores do Caos. Quinn Culkin, nascido em novembro de 1984, participou de outras produções de Macaulay, como O Perdido nas Estrelas, em 1991, e O Anjo Malvado, de 1993. O pai de Macaulay, Kit, ganhou uma grande influência em Hollywood, já que os produtores precisavam negociar com ele sobre a carreira de Macaulay. Com o tempo, Kit aborreceu os executivos, e de acordo com os próprios filhos, ele os ameaçava com punição física e humilhação. Até a esposa chegou a ser agredida por ele duas vezes. Macaulay afirmou que achava que o pai sentia ciúmes dele por sua carreira ter tido sucesso, ao contrário da carreira de ator do próprio Kit, e que sentia que o pai não gostava dele. Kit escondia jornais e cuidava sozinho dos salários do filho, pois não queria que ele soubesse quanto estava ganhando. Aos 15 anos, Macaulay processou seus pais logo após atuarem riquinho, afirmando que seu pai desviava sua fortuna e que ele mesmo pouco usufruía do dinheiro que ganhava. Ele se recusou a fazer qualquer trabalho enquanto sua situação judicial não fosse resolvida. Ele ganhou a causa e se tornou emancipado, dando uma pausa na carreira e tendo um tutor para cuidar de suas finanças. Na mesma época, os pais de Macaulay se separaram e entraram em disputa pela guarda das demais crianças. Macaulay esteve do lado da mãe. Kit foi acusado de ameaçar jogar Patricia de uma varanda, além de bater nela enquanto ela estava grávida. As crianças comemoraram abertamente quando o tribunal concedeu a custódia à mãe e eles apelidaram o pai de Fedorento. Macaulay considera a separação de seus pais a melhor coisa que já aconteceu a ele e que isso abriu a oportunidade dele deixar a indústria cinematográfica. Em 1998, aos 18 anos, ele recebeu o direito de cuidar diretamente de sua fortuna de 17 milhões, que é bem menos do que teria acumulado por suas atuações. Desde que o caso terminou, ele se distanciou do pai e manteve contato com a mãe. Quando tinha apenas 18 anos, Macaulay se casou com a atriz da Broadway, Rachel Miner, em junho de 1998. Eles se conheceram quando ambos estavam na Escola Profissional de Crianças de Nova York em 1994, e os dois namoraram por cerca de 4 anos antes do casamento. O casamento durou apenas 2 anos e depois de se separarem em 2000, eles se divorciaram em 2002. Após a finalização do divórcio com sua ex-esposa, Culkin começou a namorar com a atriz Mila Kunis. Eles ficaram juntos de 2002 a 2010. Desde 2017, o ator está em um relacionamento com a atriz Brenda Song. Em 5 de abril de 2021, Song deu à luz o filho do casal, chamado Dakota Song Culkin, em homenagem à irmã falecida de Macaulay. Culkin era um grande amigo do falecido rei do pop, Michael Jackson. No auge de sua carreira como ator infantil, ele chegou a aparecer em um dos videoclipes do cantor. Macaulay também se tornou padrinho de dois dos filhos de Michael, Princey e Paris Jackson. A estrela infantil também apoiou o cantor durante seu julgamento por abuso sexual infantil, testemunhando que nada de impróprio aconteceu enquanto ele esteve com o cantor e que ele nunca havia presenciado Jackson tocando em outras crianças. Depois da pausa na carreira, ele retornou aos cinemas no filme Party Monster, de 2003. Macaulay disse que foi um dos poucos filmes que ele se interessou em fazer. No mesmo ano, ele fez uma participação na série Will e Grace, recebendo muitos elogios pelo desempenho do seu personagem. De 2004 a 2019, participou de quatro filmes, sendo o último o filme Changeland, atuando ao lado da esposa Brenda Song. Seu último trabalho como ator foi na décima temporada da série American Horror Story, interpretando o personagem Mickey. E essas foram algumas curiosidades sobre o ator Macaulay Culkin. Qual o seu filme favorito dele? Deixe a resposta nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!